Oiê, eu sou a Gil e hoje eu vou te levar para conhecer uma escola de negócios de verdade, a Business School da Unoed, que te prepara para ser um profissional diferenciado. Então olha só, aqui nesses corredores você não escuta só sobre um encontro de trabalho, você mergulha nele a partir do momento que você pisa os seus pés daqui. A Business School tem uma estrutura inovadora que te permite colocar as ideias fora do papel e, claro, tem certo fora da caixa e dá uma olhada nesse espaço. Ele é tão lindo que dá até vontade de ter aula. Nós temos alguns puffs, tem aquela parte que os alunos podem sentar, escrever, debater ideias, aqui as mesas com as cadeiras, claro, aqueles dois espaços que são incríveis. Eu tenho certeza que que você vai querer tirar uma foto e postar no Instagram e quem sabe marcar o arroba da escola de negócio, a Business School. Lembra que eu comentei que a Business School conecta os alunos com o mercado de trabalho? Pois é. A Unoed tem parceria com algumas empresas, então os alunos conseguem fazer estágios desde o primeiro termo. E olha que legal esse auditório. Aqui nós recebemos palestrantes e empresários que têm todo aquele jeitinho para compartilhar o conhecimento com os nossos alunos. e, claro, mostrarem como é a prática da profissão que eles escolheram. Olha só que demais! Muitos cadeiras, por aqui os palestrantes e empresários sossem, tem data show, enfim, tudo do bom e do melhor para que você se torne um profissional de qualidade. E aqui nesse corredor nós também temos o escritório piloto de contabilidade em FASIC Júnior. Só para você entender, o FASIC Júnior é uma oportunidade que o aluno tem de prestar consultoria a empresas reais aqui de frente da região. Bom, basicamente eles recebem os clientes aqui e aí ficam por dentro do que está acontecendo nessa empresa, quais as necessidades, de que forma eles podem ajudar. E o mais legal é que eles têm aquele contato com a prática logo cedo e de uma forma bem real. E claro, chegam com maior confiança lá no mercado de trabalho, quando eles tiverem que atender essas empresas e até mesmo outras. E no escritório piloto de contabilidade você também vai ter contato com clientes reais e entender como funciona a prática da profissão e também entender como se tornar um bom contador. Olha só, dá um tchauzinho professor! E você sabia que a Business School é a primeira escola de negócios da região que oferece graduação, pós-graduação, formação complementar e in-company? Pois é, dessa forma não é muito difícil você se tornar um aluno muito bem capacitado para o mercado de trabalho, né? Então, se você quer mergulhar de cabeça no mundo dos negócios, já sabe o que deve fazer. Venha para a Business School e conheça aqui de partinho a profissão do seu futuro. Música